Aí vem o Lopes do Paraguai Com um alferes e dois tenentes Fazendo guerra, prendendo gente Quando ele prende, não quer soltar Quando ele solta é pra judiar Peguei na bala pra baliar Aí vem o Lopes do Paraguai Com um alferes e dois tenentes Fazendo guerra, prendendo gente Quando ele prende, não quer soltar Quando ele solta é pra judiar Peguei na bala pra baliar